MÚSICA 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 A CIDADE NO BRASIL 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 E esses filósofos Chamados de pré-socráticos Ou filósofos naturalistas E a razão pela qual Chamam-se naturalistas É porque Eles são filósofos da natureza A natureza em grego Chama-se físis Físis é a natureza Portanto, quando Aristóteles escreve Um livro chamado físis Ele está falando da natureza E não da física Como se fosse um livro Aí do segundo grau Então, para um grego Físis Significa natureza E inclui tudo aquilo Que nós chamamos De ciências naturais Tudo De física Química Botânica Biologia Zoologia Enfim, tudo que você chamar De ciências naturais Modernas Geografia São todas São todas Físicas Quando o grego Fala em física Ele está falando disso Ele está falando de física No sentido moderno Que é apenas um Uma disciplina Do âmbito das disciplinas Das disciplinas Acadêmicas Em geral É por isso que O O Aí Há um livro Dessa resposta De modo metafísica Que de modo geral É traduzido por Além da física O que está além da física E isso Algo de Uma enorme Polêmica histórica Porque Quando houve A primeira arrumação Das obras Da Aristóteles O arrumador Que foi aquele Filho atrativado Verróia Foi lá No início Do final Do período Pré-cristão Ele Lá No ano 80 Mais ou menos Ele colocou O tal Do livro Que Aristóteles Porque veja Aristóteles não botou Nomes nos livros Porque esses livros Não eram feitos Para serem vendidos No comércio Eram livros Eram escritos E que foram Nominados Por esse Romano Por isso que Vocês receberão Daqui a pouquinho A lista de livros Da Aristóteles Sempre com A tradução romana Latina Porque é por essa Tradução latina Que os livros São conhecidos No mundo A partir daí Então Aristóteles não Não fazia livros Com os títulos Em cima Então esses títulos Quem deu esses títulos Foram dos seus Comentaristas E aquele material Que compõe o livro Metafísica Estaria depois Da física De Aristóteles Na sequência Por isso que chamassem A metafísica E na verdade O que Aristóteles Chamava de metafísica Era as causas primeiras Então havia coisas Nesse mundo Que portanto São as causas Das outras causas O que caracteriza O mundo físico É que o mundo físico É um mundo Em eterna mutação O que há no mundo físico É uma absoluta mutação E essa mutação Essa mudança Ela caracteriza Todas as coisas Da vida física Tudo que muda É físico Isso significa Que os impérios São físicos Que as pessoas São físicas Que Os animais São todos físicos Que os planetas São físicos Os sóis O universo Enfim A história É assim que está Então o que ele Que queria Sempre entender Não É porque Para que essas coisas Todas possam Para que as coisas Que mudam Possam existir Obrigatoriamente Por razões lógicas Você tem que ter Coisas que não mudam Porque você não saberia Que as coisas Que mudam Se você não tivesse Em contrato Das coisas que não mudam Portanto Por uma obrigatoriedade lógica Tem que ter Coisa que não muda E coisa que não muda Não está nesse mundo Essas coisas que não mudam Portanto São metafísicas Estão em outro mundo São as causas primeiras Deus por exemplo Não muda Portanto Deus não pode Fazer parte da natureza É por isso que é besteira É ficar com essa conversa De nova era De que Deus é energia Energia Coisíssima Nenhuma Energia É absolutamente Mutável Você acumula A primeira lei Da terra Dinâmica Diz que ela é constante Então Como é que pode Deus ser igual A energia Deus não tem Nenhuma possibilidade De ser medido Porque Deus não está No mundo das coisas Assim como Deus não pertence À natureza Repararam nisso? É muito importante Essa ideia Deus não pertence À natureza Embora Há filósofos Que acham isso Especialmente Spinoza Que é o principal Defensor dessa tese Que se chama Em filosofia De pantheísmo Baruc Spinoza É o principal Defensor disso É muito boa Hoje em dia Muito moderna Que as pessoas Pensam que Deus É a somatória De tudo Essa visão Essa coisa Chamada holismo No fundo É uma bobagem As pessoas Não sabem O que estão falando Mas com essa conversa De holismo Você pensa Que Deus É a somatória De tudo É a somatória Do ar Do céu Das pessoas Enfim Do Simon Gasson Que é o do Nelson Nedi Entendeu? Do Valdick Soriano Do Topolidio Entendeu? Então Essa proposição É completamente absurda Porque Deus quer o ser infinito Não pode ser A somatória Algébrica De A matemática De coisas finitas Se eu somar Coisas finitas Uma atrás da outra Não vai dar Deus Porque Deus É infinito Se eu somar Tudo que é finito Não dá infinito E a razão Pela qual se faz Essa confusão É uma razão Muito simples Aí o vídeo Einstein É que tem razão A razão A razão pela qual Se faz Essa maldita confusão É Em primeiro lugar Porque O homem moderno Não aceita a hipótese De ser apenas Um Nada De seu ponto De seu ponto de vista Cósmico Então Ele acha Que ele é Um componente De Deus E a segunda A razão É que há Uma confusão De linguagem Entre as palavras Infinito E a palavra Indefinito Causada Sobretudo Por esta ideia Que é uma ideia Meramente referencial Chamada Infinito Matemático Porque Infinito Matemático Não existe Na verdade Eu faço Que eu possa Adicionar Centro e mais Números Numa série De números Não quer dizer Que esses números Representem Alguma coisa Real É apenas Uma abstração Então Tudo que existe No mundo físico É necessariamente Infinito Agora Ele é Infinito Porém Ele é Indefinito Por exemplo Quantos gramos De areia Existem No planeta Terra Uma quantidade Infinita É isso Infinito E No entanto No entanto Não é possível Contá-los Na prática Porque eles são Indefinitos Então toda vez Que você confunde A palavra Indefinito Com a palavra Infinito Você gera Essa confusão Porque Infinito É aquilo que Não tem limite Portanto Só pode ser Deus E Toda a criação Tudo que está No mundo físico Portanto Tudo que é natureza Necessariamente Tem limite Tudo que existe Tem limite Só pelo fato De existir Quando eu defino O que alguma coisa é Eu estou automaticamente Dizendo tudo O que ela não é Então quando eu digo Por exemplo Que uma galinha É um animal Que põe ovos Eu estou Ao mesmo tempo Dizendo que uma galinha Não é um animal Que faça Parto de embriões Desenvolvidos Ou seja Parto de filhotes Estrelas Portanto Poder ser definido Implica Obrigatoriamente Numa 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 Também Numa limitação Só se pode Definir alguma coisa Limitando-a Como Deus Não pode ser Limitado De modo nenhum Os orientais Costumam dizer Que Deus é aquele Que não é É muito importante Entender a sutileza Dessa maneira De olhar Porque se eu digo Que Deus é isso Aquilo Ao dizer que Deus É isso Aquilo Estou excluindo Outras coisas De Deus Mas Deus não pode Ser de modo nenhum Excluído Porque Deus Não é excluível Então se Deus Não é excluível Eu não posso O que eu posso fazer Eu não posso Nem pensar nisso O que eu faço Então Eu vou Eu vou Simplesmente Não definir Nada Então a ideia Que os orientais Têm de dizer Que Deus é aquele Que não é É apenas Uma maneira Sutil De dizer Que não se pode Falar nada De Deus Embora Saiba Que ele Existe Então Essa polêmica Que eu estou aqui Apresentando a vocês Ela é uma polêmica Anterior A Aristóteles e Platão Que havia dois Pessocráticos Parmênides E Heráclito E tinha a seguinte visão O Parmênides dizia o seguinte Olha Não há Tudo é a mesma coisa Nada muda De modo nenhum Não há modo nenhum Das coisas mudarem Tudo é sempre a mesma coisa Não existe nenhuma espécie De mudança Porque as coisas São ilusórias E o que existe Sempre são as mesmas coisas E o Heráclito dizia assim Olha Tudo muda o tempo todo É impossível Pisar duas vezes O mesmo rio Porque Na segunda vez Que eu piso O rio já não é Mais o mesmo Portanto Tudo muda o tempo todo Essa Essa polêmica Entre essas duas abordagens É uma das mais velhas Polêmicas Da filosofia Que ela gerou Entre indivíduos E discípulos Dessas duas correntes Uma briga enorme E essa briga enorme Vem de lances Engraçadíssimos Como por exemplo Zenão de Lé Que era Um discípulo de Parmênides Que Para Debochar Dos 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 Discípulos De Heráclito Dizia assim Olha Não só as coisas Não mudam Como a mudança É absolutamente impossível E provava isso Com o famoso Paradoxo Aliás Cubate Mas o mais famoso É aquele Entre o Valmoreu Existem Infinitos pontos Então toda vez Que eu tento Me aproximar do Valmoreu Eu tenho que Eu tenho que Correr A metade Desses Eu chego Num momento Eu estou na metade Desses infinitos pontos Mas quando eu estou Na metade Desses pontos Daquela metade Até o Valmoreu Ele ainda tem infinitos pontos Entre os dois E então Eu tenho mais um infinito Para eu sempre estarei Devendo metade do infinito Portanto É impossível Eu ir até o Valmoreu Só o movimento Não existe Essa é Obviamente Isso obviamente É uma Não é um sofismo Não é um sofismo Porque afinal Ele não é uma Ele não tem uma má intenção É um enigma Que não é fácil Para você desmontar Olha Aristóteles Teve um trabalhão Para desmontar Essa história Porque todo mundo sabe Obviamente sabe Que é possível É um movimento Até que vocês vieram Até aqui Então não podemos negar Que exista movimento Mas dá nisso Uma espécie De Armadilha lógica Que facilmente Faz você cair nela Quer dizer Onde é que está O problema Desse raciocínio Está na confusão De infinito Indefinido Porque Seja quantos pontos Existam Entre Min E o E o E o Valmore Eles somados Não dá Esse Um método Compreenderam? Quer dizer O que há aqui Entre nós dois Não é Uma quantidade Infinita de pontos Mas uma quantidade Indefinida de pontos Então toda vez Que você esquece Essa diferença Você começa A delirar E começa a falar Bobagem Então Todas essas hipóteses Sobre a infinitude Do mundo São todas hipóteses Que são prejudicadas Desde o início Porque em última análise Só há como infinito Deus Mas isso é um argumento de menino Porque Deus não pode criar um outro maior do que ele Porque Deus já é infinito Então há algumas coisas Que não pertencem a natureza Que não pertencem a natureza Deus é a matemática A matemática A matemática também não Porque dois mais dois é igual a quatro Sempre É igual a quatro Para os Flintstones Para os Para os E para os E para os Jéssicos Certo? Para todo mundo Não tem exceção Dois mais dois é igual a quatro Também para Deus Em pessoa Deus não pode revogar Dois mais dois é igual a quatro Dois mais dois é igual a quatro Não faz parte da natureza Isso não é um elemento Na natureza Na natureza fazemos parte Nós Os nossos Intensivos Os nossos Bens Todas as obras de arte Como se tiver Ligação Todos os prédios Todas as pontes Todas as coisas Estão Condenadas à morte No entanto Deus é a matemática não Porque Deus é a matemática Não pertence a esse mundo Claro que a matemática Não terá Muita utilidade Fora de um mundo humano Mas Ela em si própria Não é Não é Um dado na natureza E essa dúvida Então Era uma dúvida Que havia entre esses dois Veja como esses dois são E como é complicada Essa tensão Entre Parmênides e Heráclito Porque Se você declara Que tudo Que não existe mudança nenhuma Como Parmênides Você Você Declara Uma coisa Que é profundamente Autocontraditória Porque você Faz isso Justamente Porque há Mudança Quer dizer A razão pela qual Você argumenta Na direção De que não há mudança É porque você está Frente a frente A mudança Você está Se autocontradizendo É como se você Sesse que você Não é você E se você Argumenta Como Heráclito Que tudo é mudança Que nunca Duas coisas Não se pode ter Nenhuma espécie De manutenção Nenhuma espécie De preservação De nada Então você Está se auto Está se suicidando Também Porque Afinal de contas Se tudo é Nunca tem Nunca é a mesma coisa Então a própria afirmação De que tudo É mudança Também irá mudar Uma hora ou outra E você vai mudar Junto Vocês compreendem O problema central Dentro das afirmações Autocontraditórias Não precisa afirmar Assim Tudo é relativo Tudo é relativo Então está bom Então isso que você Acabou de dizer Tudo é relativo Também é Bom Você acabou De suicidar Tudo é ideologia Isso é muito comum No mundo da política Você diz assim Que qualquer atitude humana Está no fundo Defendendo uma postura De poder A ideologia É o pensamento Voltado para a manutenção Do poder O que configura A ideologia É um conjunto De ideias Que de alguma maneira Defende O sustento Uma posição Do poder É isso que é ideologia Então se tudo É ideologia A sua afirmação Tudo é ideologia Também é Portanto quanto ela vai Você não pode afirmar Como a teoria da evolução Afirmar assim Tudo evolui Bom Tudo evolui A própria afirmação De que tudo evolui Irá evoluir Talvez para o seu contrário Sem falar no fato De que daqui a um bilhão de anos Nós pressupomos Que a evolução Seja Completamente garantida Daqui a um bilhão de anos Os seres humanos Vão olhar para trás E dizer Poxa Mas aqueles macacos No século XXI Achavam Que a evolução Das espécies Era assim Então Você está se auto Condenando A própria obsolescência Quer dizer Há uma porção de coisa Que a gente não pode Afirmar na vida Sob o risco De você Se suicidar Automaticamente Então O que acontece Entre esses dois Aí É que Há aspectos Aí Há aspectos Que são Simultaneamente Importantes Nesses dois contextos Você tem Ao mesmo tempo Uma noção De que as coisas Têm uma estabilidade Ao mesmo tempo Tem uma noção De que as coisas Têm Uma Mutabilidade Esse conflito Entre Os aspectos Mutáveis E mutáveis É um conflito Permanente Na história Da filosofia E ele É primeiramente Estabelecido Por essa dupla Parmênides Heráclito Em seguida A dupla Platão E Aristóteles A retomar O que é o ponto Que no fundo Interessa aqui Para nós Nesse nosso Encontro Pois não A retomar A questão da relatividade Que se interromou Podia um pouco Mais a organização E a relatividade Entre as opiniões Entre as situações Não É que Há necessariamente Que se tomar Cuidado com isso Porque é o seguinte O ceticismo Porque a relatividade É uma espécie de ceticismo Então ela é uma medida Muito útil Como Digamos Atitude Perante as coisas Então Quando você Ouve O discurso Em prol de alguma coisa Essa ele vai Perguntar Se ele não está Querendo se Auto Beneficiar Com aquilo Então Não há dúvida Nenhuma Que existem Situações Em que Uma determinada Afirmação Está associada Ao interesse E que O interesse Do carrasco Não é O mesmo interesse Da vítima Então Aí há visões Diferentes Dessas duas coisas Agora O que Nós não podemos Dizer É que Esta Diferença De visões Que há Entre as pessoas Ela configura Uma incapacidade De Uma Inexistência De alguma coisa Que é Digamos Indiferente A essas visões E que é Ao todo Então Por exemplo Quando eu mostro Para você A frente Desse livro Aqui Você Está automaticamente Incapacitado De enxergar O que está Aqui atrás Como A realidade Não se mostra Para as pessoas Na sua totalidade Automaticamente Porque a realidade Não tem um poder De se mostrar Inteiro Então Quando eu Por exemplo Você vai assistir Um filme Se você presta atenção No Como é que eu Fiquei Você foi aprender A ser de cineasta Ele era um cinema Com um caderno Que ficava adotando A sequência De cenas Eu fui lá Que tem um treino Que é aquela cena Em que a câmera anda Aí tem aqui O estilo Que é a cena parada Aí tem não sei o que Ele Todos os filmes Que ele via Ele ia quebrando Os filmes Na sua cena E um filme é isso Ele é uma Somatória De cenas diferentes Cada cena dessa Tem uma certa Natureza técnica Que o diretor Manipula É isso que ele faz Ele faz O sequenciamento De modos De ver Então O Steven Spielberg Ao fazer isso Seguramente Não prestava atenção Nas pernas da moça Ou não prestava atenção No enredo do filme Porque não é possível Você Ver todos os aspectos De uma determinada coisa Ao mesmo tempo Você Tem uma noção De um todo Mas é fácil Você testar isso Basta você sair do cinema Com quem foi Com o colega De ir ao cinema E os dois Viram coisas diferentes Que não foram vistas Pelas duas pessoas Então O problema É que a realidade Nunca se apresenta A você Com clareza Total E com Total e completa Descortinamento Das suas características E a gente Então enxerga Pedaços dela Isso não significa Que tudo seja relativo Agora É claro Que podem existir Situações Em que há Um enviesamento Se pudermos usar Essa palavra Para uma determinada Abordagem Para uma certa visão Para uma certa Uma certa aparência Das coisas Mas o problema todo É que tem de haver Necessariamente Alguma coisa Que não é Relativa Porque eu só sei Que alguma coisa É relativa Por contraste Com alguma coisa Que não é Que alguma coisa Que é absoluta No entanto Nós estamos E vivemos Uma época Da humanidade Em que há Uma cultura De relativismo Generalizado Que foi inventada Pelas mais diversas Fontes Por exemplo Aquela Ruth Bennett E a professora dela Que se chama Já vou lembrar Inventaram a ideia De que Antropologicamente Todas as culturas Estão certas Ou seja Que há uma Que não há Que não há Que não há Nenhuma Nenhum tipo De regra Na vida humana Então é essa A Ruth Bennett Que a professora dela Que se chamava Que é mais famosa E como é que eu esqueci O nome agora Eles criaram Aqueles estudos Sobre a vida Dos selvagens Em Samoa E descobrindo Que o que nós Chamamos de costume São completamente Aleatórios Então essa ideia Que foi inventada Por antropologia Por essas pessoas E que está também Presente em todos Os outros segmentos Da pesquisa Da ciências humanas Criou a ideia De que Cada um tem A sua verdade De que não há Verdade nenhuma De que não há Nem bem nem mal Depende de você Não há nada teórico Não pode haver Nada teórico A formação humana Do que essa ideia Essa é uma ideia Que Aristóteles abomina Porque Aristóteles diz assim Não é possível Nós partimos do zero Nós temos que partir De determinados Dados axiomáticos Então Aristóteles diz assim Olha Todo ser humano Procura o bem Isso é uma verdade Axiomática Para Aristóteles Ele não entra No mérito disso Porque ele diz Eu não posso Reingredir ao infinito É preciso partir De determinado conjunto De ideias Que são verdades Portanto axiomas A partir das quais Eu sou capaz De construir O edifício Daí para frente É isso que Aristóteles Achava Quer dizer Aristóteles achava Que isso é uma infantilidade Você ficar debatendo As coisas Nesse grau De dúvidas Sabe Será que eu existo Ou não existo Ora Tenha paciência Quer dizer Essa é uma dúvida Que não dá para ter Será que eu sou Um sábio Que sonha com uma borboleta Será que eu sou Uma borboleta Que sonha com um sábio Essas dúvidas São meramente poéticas Porque no fundo Você existe Tem aquela história Famosa Do sujeito Que ficou por rabino Um judeu Falou assim Ô rabino Eu antigamente Acreditava em Deus Mas agora Que eu fui estudar Filosofia na USP Eles me ensinaram O seguinte Que tudo é inseto E precário Então por exemplo Eu não sei nem mais Se eu tenho nariz Aí o rabino Deu-lhe um soco Um murro Com toda a força No nariz Assim Ó Então o que está doendo agora? Então agora está doendo alguma coisa? Você está doendo alguma coisa? Porque você tem nariz Então esta Não só os axiomas Mas há um conjunto De outras regras Que são logicamente necessárias Por exemplo Uma regra metafísica Que é permanente E é eterna E perpétua E não tem exceção E portanto é permanente É a regra Que diz o seguinte Que só pode existir Aquilo que tem potência De existir Essa é uma regra Perfeitamente lógica Você não consegue contestar isso Só existe aquilo Que antes de existir Tinha potência de existir É por isso que não há Cavalos alados Apenas há Imaginativamente Então eu posso desenhar um Mas não há cavalos alados Na realidade Porque não há potência Dos cavalos voarem Dentro da essência Digamos Cavalar Não há a potência Do voo Também não há Na essência masculina A potência Da maternidade Porque tudo que há Nesse mundo De certo modo Está delimitado Portanto ilimitado E ao estar delimitado Ilimitado Obrigatoriamente Nasce a partir De um conjunto De potências E essas potências É que se manifestam Se atualizam Para falar em termos Filosóficos Na realidade Que todo mundo vive Então o que Aristóteles Vai dizer depois No livro A Metafísica Que não é o livro De objeto aqui É que existem coisas Que não estão submetidas A essa lei Da geração E da corrupção A um livro Da Aristóteles Com esse nome Aliás Uma das ideias Para o grupo De leitura Do primeiro semestre É a fazer a geração E a corrupção Que é um livro De física É um livro De descrição Da natureza Que Aristóteles Tem Que tem aqui Para tradução Em português Mas o Aristóteles Diz que existem Coisas que não estão Subordinadas A lei da geração E da corrupção Deus 2 mais 2 Igual a 4 A matemática toda E Regras Que são Logicamente Obrigatórias Como essa De que só pode Existir aquilo Que tem potência De existir Essa lei Existe antes De existir O mundo A comparação Mais fácil Entender É você Imaginar Como funciona Um jogo De xadrez Já foram Jogadas Milhões De partidas De xadrez No mundo Esses milhões De partidas De xadrez Que foram Jogadas No mundo Foram Jogadas Todas Pelas Mesmas Regras Supostamente Essas Regras No entanto Para que pudessem Terem sido Usadas Nesses milhões De jogos Obrigatoriamente Tinham de existir Antes do primeiro jogo Essas Regras Que fazem Com que os jogos Possam acontecer São regras Todas Permanentes Metafísicas Num contexto Xadrístico Em xadrístico Em xadrístico São regras Metafísicas Se a gente pudesse Reduzir O universo Ao xadrez Então as regras Metafísicas A metafísica Do xadrez São as regras E os jogos Concretos São ativos Então o que acontece É que Você tem Uma situação Praticamente Insolúvel Que não tem Muitas vezes Resolver Porque no fundo No fundo Mesmo quando a gente Muda De alguma maneira A gente permanece A mesma coisa Quer dizer Veja Nós todos já tivemos Três meses Temos aí agora Vinte e poucos anos E nesses vinte e poucos anos Que todos temos aqui Nós continuamos sendo As mesmas pessoas Eu não era outro Fulano Quando eu tinha Sete anos Eu continuava Sando eu Mas só que eu era Diferente Quando eu tinha Sete anos Então se É fato Que eu mudo Também é fato De que de alguma maneira Eu permaneço Como é que Platão Tenta resolver esse problema Platão então Cria uma filosofia Toda em torno Desse problema Que é a ideia De que O mundo O que nós chamamos De mundo São um conjunto De tentativas São todas São todas Manifestações Imprecisas E imperfeitas E imperfeitas De um conjunto De coisas Que são eternas E permanentes Que é o mundo Das ideias E o mundo Das formas Que está em algum lugar Então Platão Achava que existia Um mundo ideal Que nós já conhecemos Porque nós já O frequentamos E que a nossa alma Perdeu as armas Por isso É que veio para aqui Nesse mundo Nesse vale de lágrimas Como diz Como diz A Bíblia E Esse mundo É o mundo ideal Esse é o mundo Que de fato existe Para Platão Explicar isso E com certeza Aquela peça literária Que está na República Aquela imagem Do mito da caverna Em que O que o homem Pensa que É o mundo É a imagem Estorcida Da sombra Então para Platão O homem Morando em uma caverna Olhando para a parede Com uma Fogueira atrás De filho De modo que O que ele vê São Na parede Na frente São as sombras Projetadas Nessa parede De pessoas Que passam Entre a fogueira E eles E as costas deles Pensam que Isso é real Esse é o mundo Que nós temos aqui Aí Está todo mundo Acorrentado Ninguém consegue Saber o que ele faz No entanto De vez em quando Alguém É muito Muito diferente Dos outros Que são os filósofos Como Platão Conseguem Se desacorrentados E conseguem Sair da caverna E ver como as coisas São de fato Voltam e trazem a notícia Olha pessoal Isso que vocês pensam Que é assim É completamente diferente Então o que o filósofo Tem como missão Existencial É apresentar Para essa gente Enganada Que são as pessoas Normais Como as coisas De fato são Ou seja É tirar o véu Que está escondendo A verdadeira aparência Das coisas E só se sabe Pela recuperação Daquele modelo ideal Que está Que está em algum lugar Que não Aqui no mundo concreto E real Portanto Para o Platônico Há um mundo De enganos E de ilusões Em que nós vivemos aqui Essa ideia É muito próxima Do cristianismo Se você pensar bem É muito próxima Da ideia Do hinduísmo É muito próxima Do budismo Quando um budista Que nós vivemos Aqui em Maia Ou em Santasará Santasará é budismo Maia é o hinduísmo O que é que são essas coisas? São São Ilusões Você sair do Maia É você Parar de se deixar Enganar pela ilusão A Platônica É profundamente Sintônica Com a das grandes religiões No sentido específico No sentido Plato Desculpe Porque no sentido específico Que ensina o René Guénon Só há três religiões No sentido específico Que é As três religiões Abrahâmicas Que é o judaísmo O cristianismo E o islamismo Tem a mesma base Abrahâmica No sentido lato Quer dizer Mais amplo Você tem as grandes Religiões orientais também Que não são religiões Como é o cristianismo Vocês compreendem? É muito importante Saber isso Lembrar disso Que o cristianismo É muito diferente Do que o hinduísmo Faz Outra Na prática operacional No fundo Todo mundo fala A mesma coisa Mas O jeito de lidar Com essa mesma coisa É muito variável E aí então O Platão Serviu imensamente Para O adensamento Filosófico Do cristianismo Porque o que o Platão Dizia Era absolutamente Coincidente Com o que Jesus Cristo Dizia Dizia Vós não sois Desse mundo Estáis nesse mundo Mas vós não sois Desse mundo É como se nós Estivéssemos aqui Exilados Numa ilusão Exilados aqui Numa 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 grande Farsa Que nós Mesmos Montamos Para nós Mesmos E que Tornar-se Procurar a vida Eterna É você Sair Dessa Vencer No caso Do cristianismo Vencer A grande A grande A tentação Da ilusão Isso O que é o cristianismo O que é você ser Um jeito De um bom cristão É você Vencer Vencer A tentação Da ilusão O que é você Ser um bom hindu É você Escapar Da prisão Ao maio Ou seja Ao mundo Do engano Então todas Aquelas religiões Propõem no fundo Uma grande Uma libertação Uma libertação Das aparências Ora O platonismo É essencialmente isso Tanto é que Quando Nietzsche Resolve encrencar Com a filosofia antiga Diz assim Olha Nietzsche diz assim Olha O homem Até hoje Foi dominado Por dois tirantes Jesus Cristo E Platão Contra Aristóteles Ele não tem nada Mas ele acha Que o homem É um bobalhão Que fica acreditando Nessas besteiras Que Jesus Cristo E Platão contou De que existe Um mundo ideal Que não é esse Então o Nietzsche Diz assim Bom Para poder se deslizar Dessa Dessa Desse envenenamento Né É preciso Que você faça Totalmente ao contrário Do que eles mandam Por exemplo Se o cristianismo Ele manda ser bom Ou seja mal Se o cristianismo Manda você ser honesto Ele é desonesto Daí quando você Começa a olhar As letras Por exemplo Do Paulo Coelho Quando o Paulo Coelho Era parceiro Do Raul Seixas Naquela fase demoníaca Tiveram uma fase demoníaca Aquele negócio De sociedade alternativa Do que são Do que são Que eram Que são É um conteúdo É o Paulo Coelho Que escrevia Desseado a um rito satânico Ele tinha Aderir ao Paulo Ao rito satânico E o Paulo Coelho Então fazia As letras Que são Letras demoníacas Toda letra Que propõe o contrário É demoníaco Então você vai fazer Um ritual satânico Você põe a cruz Ao contrário Então o ritual satânico É sempre Dar negação Da ordem Dar negação Da ordem Não é isso? É essa essência Do satanismo Então você pode fazer Qualquer ritual satânico Sozinho Sem você precisar De um Tacerdote Basta você inventar Um ritual Na sua casa De natureza Contrária a ordem Você já está fazendo O satanismo Mesmo que você faça Por brincadeira Também funciona Como satanismo Tudo isso Funciona Todos os rituais De natureza Iniciática Mesmo que você Não saiba O que você está fazendo Funciona Então quando você Batiza uma criança Com dois dias Esse ato De batizar a criança Mesmo que ela Não tenha a menor ideia Do que está acontecendo Com ela Funciona É por isso Que não é para brincar De bruxaria Em geral Brincadeiras com copo Quatro adolescentes Na praia Apagam a luz Resolvem montar Umas velas Estão na mesa E ficar lá Fazendo uma mesa Ouija Fazendo lá Invocação De espíritos Tudo isso Funciona Mesmo que você Veja na brincadeira Funciona Então o que Com isso eu quero dizer É que No fundo Eu estou Voltando aqui Ao ponto central Dessa conversa É que Há uma situação Da vida humana Em questão das coisas Desse mundo Que é uma situação Absolutamente Intencional E insoluvelmente Intencional Você não consegue Se livrar Dessas grandes Contradições Platão aparece Dizendo então Que há de fato Razão Quem está certa Parmênides E em princípio Embora Claro que Parmênides Era visto Como sendo Alguém de uma outra época Muito menos E que no fundo Existem na verdade Coisas que são Imutáveis Que estão Em outra esfera E que Refletem-se Aqui na nossa esfera Como Sombras Como Apenas como Imagens Descoloídas Imagens Desmaecidas Do que é Verdadeiramente Existente E essa é A principal Tendência platônica Se você é um Certo platônico Você começa a raciocinar Sempre assim Então você tem Sempre um modelo ideal E você vai ter Que esse modelo ideal Em determinada coisa Pode ser Uma Formação de uma Empresa Pode ser Na educação Dos seus filhos Onde você quiser Imaginar E na prática Na prática Nós fazemos isso O tempo todo E por que Nós fazemos isso O tempo todo Porque de fato Isso está certo Fundamentalmente Por isso Porque há Um certo aspecto Da vida Que só seja Resolvido Assim Desse jeito E você não pode Supor Que tudo é Mudança permanente Porque você mesmo Continua sendo mesmo Apesar de ter Embordado um pouco E estar agora Na sua cabeça Mais branca De ter Um pouco de reumatismo Na perna Feita Não, você não deixa De ser você Porque você tem reumatismo Não é isso? Quem primeiro Conheu a palavra Anticristo Não sei Mas está na Bíblia Está no G Está no Apocalipse Agora se isso veio Antes dele tem Alguma outra coisa Eu não sei Mas no Apocalipse Com toda a certeza Está lá A ideia de Anticristo Se não tiver Com uma tradução exata Está lá Em termos aproximados Porque aí é o problema Das tradições Que nem sempre São iguais Veja É preciso Tomar muito cuidado Com isso Porque você tem Por exemplo Essa prevencessora de Eva Chamada Lilith Está Consta Nas Bíblias Nas Bíblias Protestantes E na Bíblia Catacritórica Não tem Catacritórica Ela é chamada Uma coruja O equivalente A Lilith Está em Marcos Não é a Lilith Nunca é mencionada Como tal Mas ela é mencionada Em algumas Bíblias Protestantes Então houve Graves divergências Em tradução A partir Da reforma Porque Os Países Que Reformaram A primeira coisa Que fizeram Foi fazer traduções Da Bíblia Nas Suas Línguas Nacionais Lutero A primeira coisa Que fez Foi isso Aí o rei James O rei James Na Inglaterra Manda fazer Também a sua E essas traduções Que são feitas Nesses novos países Na formação Das nacionalidades São traduções Que acabam Estabelecendo A língua Desses países Então o inglês Que se fala hoje É o inglês Do rei James E o alemão Que se fala hoje É o alemão De Lutero Então você tem Aí até Um Um efeito Colateral Muito bom Que é A homogeneidade Da língua A criação De um critério Para a língua Então eu Daqui a pouco Em volta A gente Continuar A conversar Com ele Mas a ideia Do anticristo É uma ideia Logicamente necessária Porque se você tem Cris Tem que ter anticristo Se você tem Subconsciente Tem que ser Superconsciente Eu não posso Imaginar nunca o novo Sem necessariamente Imaginar o velho Eu não posso Imaginar velho Frio Sem ter a noção De quente Eu sou obrigado A raciocinar Sempre aos pais Eu não tenho Possibilidade De raciocinar Sem ser assim E tudo aquilo Que existe Implica Obrigatoriamente E necessariamente Na sua Próxima Negação É um dos sentidos Número dois Número dois Simbolicamente Tudo aquilo Que existe Implica Logicamente Na sua Próxima Negação O Fernando É o Fernando Porque os outros São não Fernandos Você se deu Conta disso? Que tem um Fernando E há sete Bilhões De pessoas Do plantamento São não Fernandos Então Eu sei Que o Fernando Existe Porque ele Contrasta Com o resto Que não é Fernando Você não vai cair No maniquilismo Não O maniquilismo É outra coisa O maniquilismo É uma 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 seita Não é Não é cristã Não é nada É uma seita É um É um tipo de Uma abordagem Intelectual É uma interpretação Uma cosmovisão Que começa Com o Zoroastismo E que depois No início da era cristã Torna-se uma Heresia Não é uma heresia Porque não é cristão Mas uma seita Que acha Que o mundo É constituído Por uma luta Constante Entre o bem E o mal Isso é Maniquilismo Só isso Quer dizer O mundo É O bem E o mal Estão no mesmo Patamar É como se houvesse Dois seres Em luta constante De vez em quando Ganhar O bem E o mal Essa ideia De que o mundo É assim É uma ideia Profundamente equivocada Mas é uma ideia Comuna Ainda hoje E qualquer pessoa Que acredite nisso Deixou de ser cristão Automaticamente Independentemente De outras Consequências Porque Se você acha Que Que você precisa Unificar o mundo Em alguém Se o bem e o mal São do mesmo tamanho Então Deus passa a ser Autor do mal Mas Deus não pode Ser autor do mal Então Para um cristão Não é possível Ser maniquilista Mas o maniquilismo É comum E é generalizado Aí No pensamento humano Mas a ideia De que o bem e o mal Estão no contradição De vez em quando Você vê aí Pestas de teatro Sobretudo adolescentes Acham isso No sentido Agora De reflexão Que Dessa negação A ausência É Então Dentro do Metastro Fisicamente Você tem Dois tipos De opostos Você tem O oposto Que são Opostos complementares Como homem e mulher Que um E o outro Somado São o ser humano E você tem Opostos Por ausência Que é Frio E quente Que é Claro e escuro Então Para eu conseguir O claro Eu tenho que Acender o interruptor Quando eu desligo Eu tenho o escuro Então Sobre esse ponto de vista O mal É a ausência do bem O mal e o bem Se você fosse Quando você é mal Inqueíso Você acha que o mal E o bem Se completam Fazendo uma coisa Só que é o mundo Mas Se você não é Mal Inqueíso Você é cristão Por exemplo Então Não é essa oposição Que há entre o mal E o bem Não é uma oposição Complementar Mas é uma oposição Por substituição Então O mal acontece Quando o bem Não está presente Agora O mal Na prática É claro que existe Entenderam Então é só Metafisicamente assim Mas o mal É assim Quer dizer É preferivelmente possível Que hoje à noite Alguém chegue em casa E dê uma machadada Na mulher Isso não é concreto Não é nada De metafísico É bem físico Então o mal Existe concretamente Na prática Existe Mas ele Metafisicamente Precisa ser compreendido Ou como um oposto Complementar do bem Ou como um oposto Substitutivo do bem Conforme você analisa Uma coisa ou outra Pelo menos Decide Se a aquisição É mal que isso Então esse sentido De mal que isso É um sentido Muito específico E está associado A essa ideia Exclusivamente Bom Mas voltando então Ao nosso ponto aqui Platão achava que Não havia Não havia Realidade De fato Isso que nós vivemos aqui Isso era uma espécie De Ilusão De teatro Que isso que é Não está bom só Na nossa vida São de todas as coisas Que existem Por exemplo O branco É verdadeiro Não existe De modo nenhum Realmente aqui embaixo Isso que nós temos Aí nessas camisas São tentativas Todas fracassadas De reproduzir o branco Que existe idealmente Em algum lugar Então tudo que você Possa imaginar Existe em algum lugar Que não aqui E o que nós vemos Aqui são meras Sombras Isso que eu Há histórias Não é que Há histórias Vem encontrar Essa ideia Puxa Toma um pouco De cuidado aqui Para não entender mal A história De Há histórias Não é que Há histórias Vem encontrar Essa ideia Há histórias Existe em algum lugar Um negócio chamado Cachoridade Que unifica Todos os cachorros Existe No entanto O cachorro A palavra cachorro Não morde E quem morde mesmo É um cachorro real Que existe ali Que é o 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 que morre, ideal, concreto, é aquele que ele tem ali, aquele cachorro que você conhece ali, que o recebe bem quando chega em casa. Então, esses cachorros são os únicos que existem. E se existe cachoridade, existe uma coisa genérica chamada cachoridade, que é isso que Platão acha que tem, Platão acha que os cachorros que existem são cópias erradas desse cachorro ideal, tanto é que eles são bem diferentes entre si. Então, Platão acha isso, mas o Aristóteles acha que não, acha que ele... Se existe cachoridade, é apenas por resumo, não é uma palavra resumo dos cachorros reais e concretos que existem aí. Então, Aristóteles toma o caminho contrário de Platão e em vez de ficar investigando como são as coisas reais e como elas estão mal aparadas aqui no mundo concreto, Aristóteles diz assim, não, eu vou ver as coisas reais. E por causa disso é que Aristóteles é fundador de todas as ciências, porque para Aristóteles se interessavam assim, bom, tem aí uns bichos que voam, não é? Será que eles são todos iguais? Não, tem uns que são pássaros, tem outros que são borboletas, outros são libélulas. É como dizia o Dadá Maravilha, tem três coisas que param lá, helicóptero, leite a flor e o Dadá Maravilha, que era um jogador de futebol, folclore, que tinha aqui. Então, esse é um comentário aristotélico, por incrível que pareça, do Dadá Maravilha. Claro que ele é equivocado no seu conteúdo, mas é uma abordagem aristotélica. É assim que Aristóteles pensa. Aristóteles tem esse tipo de raciocínio. Ele olha para as coisas que existem e tenta, então, organizá-las, entender como é que elas são, e para poder escrever a política, não que ele tenha feito isso, porque a política foi escrita durante diversos momentos, mas para poder fazer as afirmações que ele faz no caso do livro, ele estudou 150 e poucas constituições reais, coisa que Platão não falei jamais, tanto é que há quem interprete o apelido que Platão deu ao seu aluno como o ledouro, como uma gozação. Isso aí é o ledouro. Porque Aristóteles, com aquela ideia de reunir tudo o que havia antes sobre o assunto, parecia incompatível com a ideia que Platão tinha da vida, que era a ideia de que tinha que partir do modelo ideal para compreender as coisas nas suas imperfeições aqui embaixo. E Aristóteles, então, vai olhar para as plantas e inventa a botânica. Comece a estudar os animais e inventa a zoologia. Comece a estudar as constituições e sistematiza a política. Comece a estudar o modo como você discursa e inventa os discursos e a sembulhante e Aristóteles passa, então, a vida inteira fazendo isso. Não só ele, como o seu próprio liceu transformou-se em um superfície de pesquisa dentro da possibilidade da época em que os alunos, então, estavam lá dedicados a pesquisar determinadas coisas. Então, para vocês terem uma ideia de como isso funciona na prática, eu vou passar aqui para vocês agora um... eu fiz aqui... foi usado em um outro curso. Aliás, por gentileza. Eloy. Saúde. Passa aí, graças. Passa aí, está. Então, você tem aí uma... Assim que você se vê, eu já conto o que é isso. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Lembra daquele acordo, né? A pessoa não pode não entender. Eu posso discordar, mas com vontade, sem problema nenhum. Somos todos grandes. Por exemplo, Aristóteles, como é que ele raciocina o tempo todo? Ele raciocina assim. Bom, então, existe uma coisa que existe, antes de mais nada, que é a substância. A substância aqui, no sentido da... O que que Aristóteles chama de substância? É o conjunto de fórum e conteúdo, né? É uma xícara que é feita de cerâmica e tem a cara de xícara. Então, ele, quando fala em substância, não está falando em termos de conteúdo físico apenas. Está falando em coisas reais, em divíduos reais, que podem ser vistos como tal. Então, a ousia é o conceito aristotérico de substância. Então, ele diz assim, a primeira coisa que tem é a substância. A ousia. Muito bem. Então, o que que é a substância? É aquilo que, na gramática, quando a gente vai para a escola, quando a gente vai estudar português, a primeira coisa que eles vão contar para nós é que essas categorias gramaticais que existem aí na qualquer língua, todas têm um sentido profundo, têm um determinado papel. E esse papel foi estabelecido, foi pelo menos estudado por a história. Veja, o que se chama de substância, é o que nós chamamos aí na escola de português de substantivo. Então, o que que é um substantivo? Livro, óculos, caneta, gravador, mesa. Isso são substantivos, são coisas que existem por si. Aí, o pessoal se pergunta assim, bom, o que que eu posso falar de uma coisa, de um substantivo? Que aspectos esse substantivo pode ter? Portanto, que predicamentos, que predicamentos, ou seja, que características eles podem ter? Mas o predicamento é uma expressão, é uma expressão escolástica, já é uma expressão muito, muito posterior. A história se chamaria de acidente. Então, o que que é? Uma substância pode ter vários acidentes. pode ter, né, pode ter várias características que podem ser reparadas nela. Então, o que que ele faz? Ele faz aqui uma listagem das características, chamadas categorias, que ele mesmo explica. Está vendo? Primeiro, a quantidade. Em grego, está ali, posou, né? Então, ele pergunta assim, possui alguma multiplicidade? E ele mesmo dá o exemplo, quatro pés, cinco pés. Então, já vamos lá para a última coluna. Se com os discos, tem alguma qualidade? Qualidade tem. Branco, gramatical, os exemplos são aristotélicos. Estão tirados lá direito do livro, categorias. Então, do próprio Aristóteles. Tem alguma relação com outro ser? Dobro, metade, maior. Se uma coisa é o dobro, você está dizendo que é o dobro de uma outra coisa. Portanto, tem uma relação. Exerce algum efeito? Essa coisa que você, de qual você está falando, está fazendo alguma ação? Queimando, cortando. Ela sofre algum efeito? Paixão, né? Passivo, de sofrer, né? Passivo, paixão, é de sofrer. Ela sofre algum efeito? Sendo cortado, sendo queimado. Está em algum lugar? No liceu, no mercado? Está... Quando existe? Em que lugar o tempo está? Onde? No ano passado? Em que posição está? Sentado? Deitado? Tem algum hábito, quer dizer? De que modo está? Com sapatos? Com armadura? Até aí. Compreenderam o que a história diz faz? A história diz tenta sistematizar analiticamente. Tudo que se possa, por exemplo, dizer de uma outra coisa. Não há nada que você possa falar sobre o Valmor, ou sobre a Constituição da Birmânia, ou sobre a Estátua da Liberdade, ou sobre um FUC-63. Nada que você possa falar dessas coisas que não esteja coberta por uma dessas novas possibilidades aqui. Então, o que Aristóteles faz é dizer quais são os predicados, as acidentalidades. Quando você pinta um avião para as cores da transgredida, o avião continua sendo um avião. Mas ele está agora especificado. Então, o Aristóteles faz o quê? Isso aqui é, tipicamente, um exemplo do pensamento alistotérico, do modo de pensar. Por isso que eu digo para vocês que o Dada Maravilha é quando diz que há três coisas que fazem no ar. Que é o helicóptero, o beija-flor e o Dada Maravilha, e ele está sendo alistotérico. Porque ele está olhando para tudo que para no ar, e ele não são só direitos. Essa ideia é a base da ciência, é a base de qualquer estudo que você faça, qualquer estudo que você faça, qualquer estudo que você faça. Está vendo? Claro. Para ninguém dizer que esse curso aqui é um curso antipopular. Não, curso eletícico. Vocês entenderam essa ideia? A gente pode fazer isso com todas as coisas. Então, quando ele falar daqui a pouquinho para nós o estudo da política, vai dizer assim, olha, há três tipos de governo. Há a monarquia, há a aristocracia e há a politéia. Ou, como aí no caso do nosso livro chama-se de república. Depois a gente discute as palavras mais tarde. Agora não há o caso agora. Então, o que tem que ser? Eu estudei 157 lugares e cheguei à conclusão de que são esses os três tipos de governo. Não parece ser a coisa mais óbvia do mundo? Bom, isso é absolutamente desinteressante de alguém como Platão. Porque Platão está olhando para as coisas a partir de um modelo ideal. E ele acha que o resto são todas tentativas, digamos assim, são ilusões. São coisas que, de fato, não existem. São coisas do mundo aparente, de um maio, são coisas da... São sanceladas, são todas ilusões. Quando nós estudamos o reino da quantidade de religião, havia uma correlação entre substâncias de Aristóteles e essências de religião. Há uma ligação entre essas coisas todas, tentando que se façam as devidas correções de sentido. Porque, como o René Guénon, no reino da quantidade, é basicamente um intérprete vedântico, ele usa um tipo de argumentação que nem sempre coincide com a argumentação filosófica ocidental. Então, a palavra substância, porque a ideia central do que o René Guénon traz é que tudo que existe tem forma e tem conteúdo. Quer dizer, qualquer coisa que possa existir é feita de algum conteúdo, mas de uma forma específica. Ou seja, tem uma mistura de qualidade, que é a forma com quantidade, que é a matéria. O problema é essa palavrinha matéria, porque essa palavra matéria tem uma compreensão no vedântico que não é bem igual à compreensão escotérica e que não é nem bem igual à compreensão escolástica, por sua vez. A matéria é prima, a matéria é segunda. É, pois é. Então, é uma confusão nesse negócio, que é um assunto enorme. Então, é para a gente passar aqui três dias discutindo isso. Então, é só para tomar um pouco de cuidado com a não tentar fazer uma equivalência de termos assim sem uma certa prudência. Mas, no fundo, não há nenhuma discordância entre o que Aristóteles diz e aquilo que René Guénon não diz. Então, há uma absoluta concordância entre a grande filosofia ocidental com a visão, digamos, tradicionalista. É, seria uma coisa mais ou menos do tipo, uma árvore seria o substantivo e seria a substância do Aristóteles. Mas, na hora que você corta a árvore, se você transforma ela em livro, em cartão de visita, etc., etc., o que você está fazendo? Você está alterando a forma e está dando outros substantivos. Mas, esse livro aqui não deixa de ter uma essência que é a própria árvore. É, porque há diversas matérias-primas, a primeira, a segunda. Então, há diversos níveis de matéria-prima. Por exemplo, você tem a cerâmica, é uma matéria-prima original, básica, que é completamente diferenciada ou quase. Então, o René Guénon diz, olha, no começo, quando você tem lá Deus, o Espírito de Deus parando sobre as águas, você tem, na verdade, uma absoluta informalidade, sem ter forma nenhuma. Qual é o sentido das águas sobre as quais o Espírito de Deus paira? É um mundo completamente sem forma. É claro que esse mundo, essa matéria-prima original, completamente sem forma, de que todas as coisas foram formadas na direção, ela não deixa de ter alguma qualidade em última análise. Ela tem, pelo menos, três dimensões. Alguma qualidade ela tem, não pode haver nada que não tenha qualidade. Deus é a exceção ao contrário. Deus é a única entidade que tem só a qualidade. Deus não tem nenhuma quantidade, porque, ao ter quantidade, pressupõe-se a geração e a corrupção. Portanto, pressupõe-se a precariedade, a precarização do ciclo da natureza. Então, Deus só tem qualidade. Mas tudo que Deus criou foi em qualidade e em quantidade. E a quantidade de qualidade e quantidade é que varia conforme o termo do ciclo. Quer dizer, durante o ciclo cósmico, que é o ciclo natural de renovação do mundo, vai havendo uma redistribuição dessas duas coisas. Então, o que acontece é que, na medida em que a qualidade vai se estabelecendo, as matérias-primas vão se tornando matérias-primas das outras, que é o que você acabou de dizer. Então, aquela matéria-prima chamada, sei lá, celulose, vira árvore e depois a celulose, nem sei se é só para chamar a primeira celulose, sei lá o quê, não sei o quê, uma célula qualquer vira celulose, depois vira livro e depois vira não sei o quê e assim por diante. Então, há uma sucessão de formas possíveis com a mesma matéria-prima, digamos assim. E essa sucessão de formas possíveis é o mundo manifestado. Mas esse é um assunto bem grande que a gente não vai conseguir debater aqui agora com a profundidade necessária. O que é preciso dizer só é que Aristóteles parte das coisas que existem concretamente, reais, verdadeiras, que podem ser contadas, e tenta compreendê-las como sendo a única realidade efetiva. E se existe alguma espécie de resumo possível, é quando eu chego à conclusão, por exemplo, que há um conjunto de animais que tem as suas características, que tem características diferentes, mas tem alguma coisa que os unifica. Os cachorros todos gostam de frango, os cachorros latem, os cachorros todos têm um comportamento, seja conforto. Tanto vale um york chá desse tamanho, quanto um drogue alemão de 90 quilos. No fundo, os cachorros são todos os cachorros. Alguma coisa nos unifica se é a cachorroidade. A questão de se essa cachorroidade existe ou não é a mais velha questão filosófica que existe. Ela chama-se debate dos universais. Isso é que são os universais. Esse debate filosófico dos universais é isso. Quer dizer, existe uma coisa chamada cachoridade em algum lugar, de que aproveita todos os cachorros? Existe ou não existe? O platônico diz que sim, que só esse cachorro que é verdadeiro. E os outros são todos os cachorros facentes. Porque são cachorros que tentam imitar o que tem. Não é para ninguém jogar o cachorro no prédio, quando chegar em casa, por favor, hoje. Porque são facentes de involuntário, facentes adoráveis. Mas vocês conhecerem a Chanel, que é o cachorro aqui do herói, que é um dos cachorros mais notáveis do Curitiba. Ah, é um deus dos cachorrinhos. Está vendo? Está certo. E, por outro lado, se você for um aristotélico puro, você vai dizer assim, não. Mas o que tem, na verdade, são os cachorros reais. Porque só os cachorros reais é que fazem xixi na sala, que mordem, entendeu? Que comem biscoce. Esses são os verdadeiros. Entendeu? São os reais concretos. E se nós chamamos isso tudo de cachorro, é apenas por força de linguagem. Por arrumarmos um resumo para esse conjunto de animais. E a gente tem razão. Essa é a maior de todas as antagonismos entre patrão e expósito. Nós estamos falando só desse pedacinho, porque é o que interessa aqui para olhar para a política. Mas há outras questões muito maiores que essa. É, e aí eu só fico imaginando que a gente pode se descuidar, se escorrega, acaba caindo na discussão do apiore, né? Do apiore, né? Do apiore. É, mas só cuidado aí, porque há uma outra discussão em filosofia, que é entre o realismo e o idealismo, né? Mas, veja, o patrão não é um idealista no sentido kantiano. Porque Kant diz assim, cachorro é alguma coisa que a nossa mente chama de cachorro. Então, Kant nega a existência de um cachorro real, concreto, de um cachorro externo. Então, para Kant, a cachorridade é a vontade, de que cada um faz o cachorro que quiser, cada mente inventa o cachorro que bem-entendeu. Platão não diz isso. Platão não é um idealista como Kant. Kant é que acha isso. que o Platão acha que tem um cachorro ideal, que pode ser compreendido, percebido e descrito, se você tiver a capacidade de voar até lá para ver. Então, se você for capaz de fazer esse esforço de ver, você pode ver qual é. Mas Kant não diz isso. Kant diz o seguinte, que o cachorro... Porque Kant não é nem realista, entendeu? Kant diz assim, que nós somos cachorros. É uma coisa que a nossa mente, a partir das formas a priori, ou seja, a partir de um conjunto de esquemas que só a nossa mente tem, interpreta quando vê um determinado animal. Ou seja, que é uma arbitrariedade que a nossa mente faz para delimitar um determinado tipo de ser vivo que está aí fora. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado para não confundir, não achar que Kant é platônico. O que seria muito pior, achar que Platão é Kant e Kantianos. Seria muito pior, né? Quer dizer, toda vez que eu penso no Kant, eu automaticamente lembro do Mr. Magu. O Kant é o Mr. Magu da filosofia. É perfeitamente o Mr. Magu. O Mr. Magu é um sujeito sério que está lá conversando com o poste e pensa conversando com o presidente do Banco da Inglaterra. Não é assim o Mr. Magu? Então, o Mr. Magu é um sujeito que vive a partir de ilusões que ele próprio... O Banco da Bela, né? Não é isso? Agora, o irmão de Flores, que o senhor está falando com o Banco da Bela, né? É, isso, né? Quer dizer, o Kant é um sujeito que pensa, o Kant pensa, né, que a nossa mente é hábito da realidade. É o caso do filme, o que é São Paulo? É, é um filme quenteano, totalmente quenteano. O outro lá, o Segredo, é a mesma coisa. É um filme dos quenteanos. Qual o filme? O Segredo. Não assista. Não assista. Não assista. Não assista. Não assista. Então, você compreendeu? Quer dizer, o Platão não é quenteano e, tampouco, o Kant é platônico. Mas esse é um outro, também bem complicado. Mas o que eu queria ter contado para vocês é, fundamentalmente, isso, que a história parte de uma visão dos espécimes concretos e reais. E toda a obra aristotélica, então, é formatada em tudo isso. É para isso que nós trouxemos para vocês aqui alguns comentários sobre a obra, que vai valer a pena a gente passar aqui os olhos. André, por favor. Vamos dar. Olha, pessoal, olha, isso daí é para estudar o resto da vida, tudo isso, né? Vocês compreendem, né? Porque aqui nós estamos só fazendo um passeiozinho para, pelo menos, entrar um pouquinho mais a fundo na política. Todo mundo entendeu isso, né? Todo mundo entendeu isso, né? Não tem expectativa disso. Então, olha só, todos receberam o texto? Ainda não. Ainda não, chegou lá. Não, não tem expectativa. Só o outro. Só o outro. Muito bem. Vou te ver aí. Faltou um pouco. Faltou um pouco. Só está aqui, ó. Mas, por gentileza, eu vou passar ali atrás para o nosso colega ali. Todos têm? Então, vamos lá. Vamos atacar aqui. Comentário sobre o corpus aristotélico. Corpus aristotélico, uma expressão latina, significa o conjunto da obra de Aristóteles. Isso é corpus aristotélico. Também tem corpus platônicos. Você pode aplicar essa expressão a todo mundo. Qualquer um. Corpus usa o dativo. Antiógenes Aércio, na Vila dos Filósofos, que é o maior livro de referência sobre a vida de Aristóteles, bem essa maior fonte de todos, assegura que Aristóteles tem escrito cerca de 400 obras. Na verdade, é muito... Tem escrito é apenas uma maneira de dizer. No fundo, Aristóteles escreveu obras, escreveu obras erotéricas, aquela divulgação geral, e foram perdidos. Esse é um romano, tá? É um romano que faz um... Um brasileiro escreveu a Vila dos Filósofos. Eu não lembro mais a data agora. Talvez esteja na cronologia isso. Aliás, na cronologia, pessoal, antes que eu esqueça, tem um erro aqui. Queria que vocês me olvidassem, por favor. Na cronologia, no ano de 344, tem um erro. Na cronologia em 344, antes de Cristo, obviamente, em parte, para a metileira e na área de Léus, os terras de Xenófeles. Não é, é de Teoprasto. A terra era de Teoprasto, que foi quem adorou o Liceu Aristotérico. Teoprasto, tá? Teoprasto. A palavra está escrita no ano de 322, tem lá. Os escritos de Aristóteles são doados a Teoprasto. Teoprasto foi o aluno de Aristóteles que o sucedeu no Liceu. Teoprasto. Então, está errado, não é Xenócratis. No final, lá, sobre o Werner, sobre a contestação da humanidade aristotélica. Então, então, é... Bom, que bom que você lembrou, tá? Então, é aí no final. Ontem eu fiquei devendo, né? Porque o Werner Eger, que é um gênio, ele se engana arredondamente na sua obra chamada Aristóteles. Todo mundo conseguiu corrigir isso. Então, o Werner Eger acha o seguinte, que Aristóteles começa como platônico, aluno de Bastão, portanto, platônico, e que aos pouquinhos Aristóteles vai se transformando num positivista. Tanto é que numa dessas edições aí do livro, tem um prefácio escrito por Ivan Lins, que não é o cantor, mas é um escritor aí da Jeremia Brasileira, dizendo que o Aristóteles é o pai do Augusto Conte, dos positivistas, que é uma calúnia. Uma calúnia horrenda, né? Porque o Aristóteles não é de modo nenhum positivista. É, mas o Ivan Lins, que é um positivista, diz isso, naquele prefácio que tem aí numa dessas obras. Está aqui, ó. Quem tem esse livrinho aqui, tem aqui um prefácio de um certo Ivan Lins, que faz declarações do tipo assim, ó. Olha só que... Isso aqui, essa tradução aqui, nós já vamos ver isso, já vou... É essa mesmo que você tem aí, é a mesma? É. É capaz de ter até o mesmo prefácio. Então diz assim, quer ver? Este comentarista, né? É o prefácio da obra. Olha aqui, ó. Pela amplitude do saber e pela força da generalização, Aristóteles foi o maior filósofo de todos os tempos. O príncipe eterno dos verdadeiros filósofos, como lhe chama Augusto Conte, e seu êmulo do século XX. Quer dizer, para esse Ivan Lins, o Augusto Conte é uma pede de reencarnação da história. Então, é uma bobagem, obviamente. E essa bobagem, de certo modo, foi inclusiva pelo Werner e Heger, porque o que... Vocês fizeram bem de me marcar, que eu bem de lembrar isso? Porque há uma tendência a você ver Platão e Aristóteles como sendo contrapostos. Como eu posso até ter inclusivo aqui nessa conversa preliminar. Tem que ter uma imagem entre os filósofos e os filósofos e os filósofos e os filósofos. Mas, na verdade, eles não são bonapós de modo nenhum. Porque o que acontece nesses dois é que eles fazem uma espécie de patro-efeito no sentido de que eles demonstram, cada um ao seu modo, pela sua filosofia, que há, de fato, uma tensão insolúvel que nós não podemos jamais resolver. Que é o fato de que as coisas, ao mesmo tempo que mudam, permanecem, de certo modo, como são. E, ao mesmo tempo em que as coisas existem concretamente concretamente em si, elas também existem em termos de espécie. No fundo, no fundo, os dois têm razão. Os dois têm razão por quê? Porque existe uma insolúvel duplicidade e ambiguidade na existência de tudo. Se, por um lado, nós somos todos, tudo existe como uma criação de alguma, como uma espécie, como um tipo específico, por outro lado, tudo vem aos indivíduos. Tudo vem individualmente, quer dizer, tudo vem, assim, separadamente. Então, há, de fato, uma coisa chamada pizza, que é um tipo de comida que existe de alguma maneira e, ao mesmo tempo, existem pizzas específicas, uma disso daquilo, outra de um tamanho do outro. E há, de fato, essa ambigüidade. Quer dizer, o que há aí é um engano central em imaginar que possa haver aí um repúdio central que Aristóteles teria feito ao Platão, quando, na verdade, Aristóteles foi apenas olhar para o outro lado, olhar para outros aspectos da mesma coisa. E, no fundo, o que há é uma ambigüidade e uma duplicidade insolúvel. Aqui, ó. Esse e... Tá, tá. Há uma ambigüidade insolúvel nas coisas todas que existem. Você tem, ao mesmo tempo, uma realidade e, ao mesmo tempo, uma imanência e uma transcendência. Ao mesmo tempo, em todas as coisas. Se a uma construção é mais liberalizada no mundo, enquanto não dessas ideias que os prefeitos artistas e que tem até a minha sensação, é isso mesmo. Então, aí você vê que nascem, por exemplo, nascem dois tipos de investigação científica. A dedução, que nasce de Platão para... que vem de Platão, ou seja, da ideia para o particular, geral para o particular, e a indução, que é tipicamente o método da ciência e que é da avaliação dos indivíduos que você chega às conclusões. Mas, por outro lado, você facilmente... Uma boa indução gera automaticamente, em seguida, uma natureza dedutiva. Porque, se você tivesse que ver todos os cachorros do mundo para afirmar como é que estão os cachorros, você teria a qualidade perdida. A distórdia é indutiva. A distórdia é indutiva. O que as pessoas têm de solteiro é que é indutiva. Mas você basta fazer um pouquinho de indução para chegar a um aspecto dedutivo do qual você passa a fazer. Ou seja, então, não dá para você tirar essas duas coisas. Essas duas ideias não estão em conflito. São apenas duas maneiras de olhar. São apenas dois reflexos da ambiguidade e da constradição natural que existe. Isso duviamente tensional que existe em todas as coisas que existem. Tudo aquilo que existe está sob essa tensão de pertencer a uma espécie e ao mesmo tempo ser um indivíduo. Nós pertencemos a um grupo e ao mesmo tempo somos um indivíduo. A única diferença está se você parte de um lado ou do outro. Ora, partir apenas do lado platônico gera um mundo com uma certa tendência a uma abstração de uma idade. Então, a aplicação dos conceitos platônicos puros ao mundo real concreto é perigoso. Porque, como dizem os históricos, existem nesse mundo real concreto mais circunstâncias do que nós podemos entender. Então, os históricos são os primeiros que não acreditam em matemática para o mundo porque ele sabe que não é possível você reduzir tudo a... fórmulas matemáticas dos fenômenos físicos não são capturados por expressões matemáticas. Então, sempre tem um troço que não combina bem. Por exemplo, tem os mamíferos não gol, mas o morcego gol. Não é isso? Os morcegos não foram altos. Aí, você tem os mamíferos não são venenosos, mas o onitorrinco é. Não é assim? Os pássaros não são venenosos, mas tem um passarinho que está na Austrália que é... Existem animais ambíguidos, animais que são... Não é isso? É a própria ideia do vampiro. O vampiro é um ser ambíguo. O sentido simbólico do vampirismo... É, o sentido simbólico do vampiro é o sentido da ambiguidade. Se eu for pensar bem, o vampiro é um ser ambíguo. Ele reflete a ambiguidade do morcego. Então, há uma imprecisão natural em todas as coisas que impede que você possa resumir-nos a esquemas completamente precisos. Há uma incerteza natural nas coisas. A natureza sempre dá a espaça a terra. Depois, os físicos quânticos, modernamente, explicam a mesma coisa, ou melhor, não é a mesma coisa, explicam outro aspecto dessa ambiguidade quando eles aparecem com a teoria da incerteza, por exemplo, de Heisenberg, que diz que você não pode saber duas coisas ao mesmo tempo. Sabe a posição, não sabe a velocidade, e vice-versa. Então, essas ambiguidades que existem em todas as coisas, que não são acessíveis, portanto, à sabedoria humana, nem pela via matematizante, é que faz com que Aristóteles fizeram com que, logo cedo, ele tivesse, então, um enorme desinteresse pela matematização da ciência ou do conhecimento, que era o caminho natural que estava tomando a Academia Platônica pela própria escolha que Platão faz do seu sucessor. Então, Platão e Aristóteles não são realmente conflituados, mas são, na verdade, apenas duas visões do fenômeno que é ambíguo por natureza. Se um fenômeno é ambíguo, ele permite mais de uma visão. Então, o morcego tem um componente pássaro, pássico, né, pássarico, e tem um componente mamífero. Esses dois componentes, algum é mais importante que o outro? Não, os dois são igualmente importantes e relevantes. É essencialmente a conclusão que se deve tirar. A gente estava comentando aí, tudo tem que ser uma regra, pode ter uma regra, senão está matematizando tudo. É, é isso mesmo. Não é possível matematizar as coisas, porque o que nós chamamos de fórmulas matemáticas são aproximações de loteiras. Então, quando eu estabeleço qualquer fórmula, eu estabeleço uma fórmula que é apenas capaz de representar a média do fenômeno, mas não o fenômeno inteiro. Bom, então, não há, de fato, conflitos entre Platão e Aristóteles, porque, no fundo, o que é ambíguo é a realidade, que é ambígua. E, por causa disso, eles estão nos inocentados. Viram cada um deles um pedaço do assunto. Não há conflitos verdadeiros. Se você quer ter uma formação filosófica, tem que ler os dois. Você quer um. Qual é o melhor jeito de estudar filosofia? Você estudar, primeiro, começar pelo Oeste, pela Constituição da Filosofia, e depois ler Platão e Aristóteles inteiros. Se você quer fazer realmente uma formação filosófica, deixe o Foucault para o ano 3000. Deixe o Derrida para o Fing. Deixa lá o... Então, a Magdalena Schaui não precisa nem ler nunca. Mais ou menos essa é a ideia. Ela não sabe nem se explicar o que é que ela é. Quem é ela? Não sei. Bom, e aí, então, o Corpus Aristotélico, ele, de acordo com o Diógenes Aécio, que não está citado na cronologia, devia estar, teria 300, 400 obras, a modernidade só conhece 47, cuja lista segue abaixo, indicando sempre o nome latino, estabelecido por Andrônico de Vaz. É muito importante saber que há diferenças nas tradições, de modo que o nome latino sempre garante que você está falando daquela obra realmente. É importante saber que ele é muito útil. os nomes latinos são fundamentais. Há incertezas contra a autoria de vários. O que eu fiz foi três colunas e essas colunas refletem a média do consenso, o consenso médio entre todos os pesquisadores sobre obras autênticas e que as que estão à esquerda nunca foram contestadas. Lembre-se que são anotações de aula. Nunca são obras escritas para alguém ler, como se faz no livro. Anotações de aula com todos os defeitos que isso tem. Com todas as redundâncias, amacolutos, com todas as contradições, quem faz aquela transcrição ali se engana. Tudo isso acontece. Aí você tem obras que já foram contestadas, que tem sido de vez em quando contestadas. E, por último, você tem as obras espúrias, que são consideradas espúrias, que são, provavelmente, de sífilhos de Aristótipos, que não são de Aristótipos de verdade, embora sejam vidas aí frequentemente. Percebam que a obra política é o número 26 da primeira coluna, portanto, é uma obra incontestada. A política nunca foi contestada por ninguém, é uma obra de que se tem certeza da autoria. Sabe-se que ela não foi escrita por Aristótipos, não foi escrita pela mão dele, mas sabe-se que ela é o relato de uma aula, de conjunto de aulas que ele foi dando ao longo de anos no seu liceu. As primeiras aulas devem parecer muito com o que Aristótipos contou para Alexandre Magno, e as últimas aulas já são aulas, os últimos livros, já são livros muito mais evoluídos, porque já baseados na pesquisa de campo feita nas Constituições Reais, de que só se tem uma como remanescente, remanescente, aliás, descoberta agora, muito cedo, muito pouco tempo, em 1891. Aí você tem no item 3, apesar do extravio da maior parte da obra, é consenso entre os estudiosos que as obras mais importantes teriam sido preservadas. E isso é a grande notícia do Dian, porque não há obras de Aristótipos, de grande... muitas obras se perderam, mas não há nenhuma referência jamais, em nenhum momento, alguém que se refira a uma obra magna que nós não conhecemos. Eu acho que pode saber isso, porque não há ninguém dizendo assim, olha, na obra tal está tal coisa, na obra central, a gente não tem. Então, foram perdidas as obras, mas não as obras principais. Então, isso é um consolo que compensa muito a exigualidade do que sobrou. É claro que não resolve os problemas de acabamento do que sobrou, do fato de que no mesmo livro Aristótipos troca a nomenclatura várias vezes, coisas do jeito. Porque quem está dando aula está falando errado, eu não tinha opção de gastos, você vai errando os nomes, confundindo, trocando. Então, se vocês não me... Eu nem lembro que eu errei nomes, em vez de falar, em vez de falar, sei lá, no Heidegger, eu falei no Mons Irmãos Pelouro, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, Bill Gates, coisas do jeito. Então, é preciso saber que uma aula é sempre aí perfeita. Você, quando vai escrever um texto, você corrige 50 vezes. A aula não, você vai naquele... A gente é, acontece isso, muito diferente. Eu tenho certeza que eu pronuncia aquele nome que o pessoal não tem certeza que você está falando uma coisa, você está falando outra. Você pensa em um outra coisa. Pode ser, atos falhos, não é? Aos falhos. fala quando você fala alguma coisa que você não queria dizer. No ponto, você não queria dizer, embora tenha dito. Então, quatro, os escritos aristotélicos, segundo a própria metodologia das aulas, dividem-se esotéricos para o público, enfim, deles só tem a Constituição de Atenas e tem alguns pedaços de diálogo, sendo que o mais importante deles é o Convite à Filosofia, que foi editado no Brasil junto com A Geração é Corrupção. Então, no mesmo livro que tem A Geração é Corrupção tem lá o Convite à Filosofia, que é um diálogo platônico, entre aspas, quer dizer, o estilo de Platão que a história fez para explicar a filosofia. É um diálogo bem antigo. Todos esses pedaços e fragmentos de diálogos que foram que existem são todos antiquíssimos em relação às obras científicas, digamos assim, que são mais recentes. E são em Acroamáticos, Acroamáticos significa oral, ou esotéricos para alunos. Então, de manhã, Aristóteles dava uma aula sem debate, ou seja, apenas expunha suas conclusões e era isso que os alunos anotaram. É isso que a maior panorama é que nasceu. E, à tarde, ele fazia debates com o público quem quisesse lá conversar com ele, como Sócrates fazia na praça. E ele, então, dialogava. Para poder instruir os atelienses, ele fazia livros esotéricos. Aí, então, fazia com cuidados de historiagem. Mas esses é que se perderam com a inscrição da Constituição de Atenas, que foi descoberto agora, em 1891. Quem sabe não se descobre ontem também, né? Não é isso? Os livros esotéricos perdidos seriam basicamente diálogos platônicos de que restam fragmentos como protrépticos, traduzidos no Brasil como convite à filosofia, doutora Landy. Nessa categoria, de violência, no X, apenas a obra Constituição dos Atenientes, descoberta em 1991, está completa. Mesmo as obras autênticas não são 100% confiáveis, porque, ao longo de 24 séculos, houve mau acondicionamento e erros de transcrição. Então, imagina aqueles frases lá, transcrevendo a obra lá no convento, noite, a luz de vela, às vezes, dorme e erra-o. Né? Erra-o. E aí, a hora que ele vê, errou, e escreveu uma palavra errada, não tem errorex. Não dá para fazer, não dá para voltar e apagar. Então, esses erros passam e ficam com a possibilidade. Como o único jeito que tinha era você copiar um texto do outro, imagina a quantidade de erros que devem ter sido gerados nesse processo de transcrição. Lembra do nome da rosa? Naquele mosteiro onde se passa a trama, há os monges copistas. O monge copista é o monge que faz a preservação dos documentos antigos, sejam eles laicos que são religiosos, sejam eles laicos. E são esses monges que descobrem a segunda parte da poética sem que a primeira ter sido descoberta ainda. Seguramente, a evoração de Humberto é. Muito bem. Então, pois é? A fruta do monge laico. É, os monges também, sobretudo no mundo escolástico, as obras registradas foram trazidas para dentro dos conventos com uma pressuridade. Então, havia naquele momento uma impossibilidade de seguir uma coisa da outra. Porque essa ideia de que existe uma literatura religiosa separada da literatura, digamos, profana, é uma ideia renascendista. Para um homem da idade média, o saber é um só. Não há a possibilidade de você separar uma coisa da outra. Então, quem é que fazia quem é que fazia lá a transcrição do que havia sobrado da história? Eram os monges que faziam esse trabalho, só tinha esses monges. A primeira editora é inventada lá por 1500 por um sujeito chamado August, de onde vem, aliás, a homenagem a esse, antigamente, o Page Maker, que é esse programa editor, de editoração chamava-se Augusto Page Maker. Augusto Manuzio. É, Augusto Manuzio é um veneziano que é o sujeito que inventa a editora. Até isso, não tinha editora nenhuma no mundo e não havia uma movimentação comercial de textos. Tanto é assim que houve, durante um dos episódios mais picarescos da Misoteca de Alexandria, que eles queriam colecionar tudo, né? E foram colecionando tudo o que podiam até que descobriram que na Grécia tinha lá os originais dos dramaturgos gregos. E aí, pediram um prestato para fazer corte. Aí, os gregos malandros, né? Achavam que não era uma coisa meio perigosa você mandar lá os originais para Alexandria, lá do outro lado do mar. Aí, pediram assim, não, nós deixamos, contanto que vocês façam um depósito aqui, uma calção em ouro de não sei quando. Salgaram bem, né, a calção. Aí, não tem problema, mandaram lá um navio com dinheiro, com dinheiro com ouro e nunca mais devolveram. E, infelizmente, não devolveram. E depois, entre as diversas destruições sucessivas na biblioteca de Alexandria, perdeu-se uma parte enorme disso, uma parte de história, também foi perdido aí. E mais coisas que nem sabemos que existiram. Então, havia, havia, então, o processo de reprodução de textos durante todo o mundo antigo, era um processo por corte, com letra boa, claro. Os médicos, por exemplo, eram proibidos por lei de serem corridos. não é uma lei que salva no Império Romano. Além disso, há consenso entre os estudiosos que é a autoria das obras e dos discípulos e dos estaginistas. Ninguém duvida disso, tá? Porque não são obras que têm aparência de não serem anotações de aula. Todas elas são assim. Umas mais, outras menos, mas todas são assim. E coisas que estão melhorzinhas foram editadas ao longo do caminho, por isso, por aquele. Então, se vira que fazer a cópia, não só fazer a cópia, mas uma editada no terceiro caminho. Fazer isso que a gente chama aí, no sentido de terela, de cópia e desce. Então, há alguma contribuição aí no meio do caminho, né? De pessoas que fizeram essas modificações. E o Andrônico de Rodes, compilador do século I antes de Cristo, com base numa ideia do próprio Aristóteles, divide a obra em quatro grupos. O Aristóteles achava que havia quatro tipos de conhecimento. Havia o conhecimento teorético, que levava, que é o conhecimento da vida do filósofo. A vida que o filósofo levaria é o Bios Teoreticos. Então, Bios Teoreticos é a vida do filósofo. O que é o conhecimento do filósofo? É o conhecimento das coisas tais como elas são, apenas para saber como elas são. Então, a vida teórica, teórica ou teórica, é a vida do filósofo, que é o conhecimento do mundo tal como ele é. Então, para o Aristóteles, um cientista que quer saber como é a estrutura do universo, de uma planeta, como é que é a reprodução de um certo tipo de caridade, de qualquer coisa, é um filósofo. Nesse momento da história do mundo, não existe a ideia de alguém ser cientista. O cientista e o filósofo se confundem uma coisa com a outra. Na pessoa, o Aristóteles, simbolicamente. A separação entre essas duas coisas só acontece no Renascimento. Durante toda a Idade Média, há uma enorme unificação, apesar de que na Idade Média já começa a haver uma separação, por exemplo, entre a literatura e a filosofia, que é, no fundo, uma separação também de natureza artificial. Mas, no tempo de Aristóteles, é cada vez uma coisa. Filosofo e cientista é a mesma coisa. Então, o que é o teoretico? O cientista teoretico é aquele que serve exclusivamente para você saber uma coisa por ela própria. Exemplo, o livro Físico e da História. O que é o livro prático? Práxis. O livro prático não é um manual de marcenaria, mas é o livro que leva, ajuda alguém a atingir uma vida moral mais alta. Quer dizer, o livro prático é, por exemplo, a ética anicômano e é também a política. A política é o livro prático no sentido de que ela foi escrita para que as cidades fossem melhor governadas. Esse é o sentido do livro que nós vamos ler. Compreende que ele é, ele tem elementos teóricos, mas ele é, sobretudo, um livro prático. E essa é uma importante definição para que a gente entenda bem o livro que nós vamos ler. Aí você tem os livros técnicos usou poieticos, poiesi é produção, poiesi é produção, que são aqueles que buscam saber para fazer coisas. Aristóteles não escreveu nenhum livro dessa natureza, pelo menos não sobrou. E é um manual de jardinagem, é um livro de receita, não é isso? É um livro de como fazer amigos e conquistar todos os hospitais. Esse é tipicamente um livro do terceiro grupo. E por último, há os livros chamados introdutórios, que são os livros da série lógica do Aristóteles, que não são nenhuma coisa ou não outra, eles não são nem conhecimento teolético, eles não são nem conhecimento prático e nem conhecimento técnico. Eles são livros que ensinam como é que você instrumentaliza sua mente. Então, para Aristóteles, a lógica, que ele desenvolveu, o silogismo, a ideia do silogismo, a lógica aristotélica, não é um tipo de conhecimento, ele é um instrumento para você poder obter conhecimento dos outros seis tipos. Tanto é que a palavra órgano em grego significa instrumento. E é por isso que os livros de Aristóteles listados na página anterior, aos pouquinhos, foram sendo distribuídos por grupos, famílias de livros. Então, quando você vai ler Aristóteles, tem que entender que os livros estão interligados de alguma maneira, não porque ele tivesse querido fazer isso, mas porque os comentaristas que foram se sucedendo foram aos pouquinhos percebendo que eles têm uma ligação entre si. Então, o primeiro grupo de livros chama-se órgano, você encontra esse título na capa do livro, por aí, mas essa expressão não é esotérica, é uma expressão dos seus comentaristas. Órgano, significa instrumento. Nesse livro estão todos os seis livros que são livros de natureza, de metodologia filosófica. Aí você tem um conjunto de livros que são, de modo geral, chamados natureza, que são esses cinco ou seis que estão aí numerados conforme a lista anterior. Entre eles, por exemplo, meteorologia. Então, você discute como é que é esse negócio de chuva, vento, etc. Depois, há um conjunto chamado Parva Naturalia, que é o maior grupo de todos, em que ele faz estudos de natureza psicológica e biológica. Então, são esses, mais ou menos, esse é o conteúdo desse conjunto. Depois, há metafísica, que às vezes é incluída dentro do natureza, às vezes, há os livros de conteúdo moral, Ética Nicômanus, que é o seu filho, Política, que é esse que nós vamos ver hoje, que é considerado uma continuação natural da Ética Nicômanus, Ética Eudêmica, que é uma versão mais antiga da Ética Nicômanus, Constituição de Atenas, da Economia, embora a Economia seja um livro considerado duvidoso, não é um livro garantido em uma história, moral maior, Magna Moralia, e das virtudes dos vícios, que é tido como espúrio. E, por último, tem os livros que lidam com o discurso humano, que seria um assunto importantíssimo, mas nós não vamos poder lidar com ele hoje, vamos ver que na primeira chance a gente fala dele. E, por último, então, você tem aí um comentário, que é a obra aristotélica, nunca foi traduzida totalmente no Brasil e em Portugal, mas está em curso notável, iniciativa lusitana para traduzir toda a obra a partir dos originais gregos, incluídos os textos tidos como espíritos. Informações sobre o andamento do projeto podem ser encontrados em obras de Aristóteles.net. Todas as obras estão lá sendo traduzidas, você pode acessar lá, gratuito. Então, até 2012, se eu não me engano, esse grupo de tradutores em Portugal terá traduzido 100% das faças em português. O fato de não ter feito isso no Brasil é uma vergonha indescritível, é uma... imperdoável, não é? Perdoável, totalmente imperdoável. Mas nós temos que desistirar. Muito bem, pessoal. Se fosse o nosso curso um curso de filosofia aristotérica, estaria para enveredar por inúmeros outros becos com e sem saída. Então, no entanto, nós precisamos ir para o nosso objetivo, que é a política. Então, a política, antes da gente entrar nela até o café, temos aqui ainda um pouquinho de tempo para olhar aqui para um mapa. Isso que vocês estão recebendo aqui é tipicamente um exercício aristotélico. Então, isso aqui é o... digamos, aquilo que você tem que fazer toda vez que você vai estudar um assunto. Então, você vai ler um livro A Política em Português, então, antes de qualquer coisa, faça um levantamento de todas as possibilidades que existem de edições. Compreenderam que isso é o modo como Aristóteles trabalha? Veram que isso aqui é aristotélico? Então, o que eu fiz aqui? Eu denguei e, com a ajuda da Patrícia, inestimável, você vai na internet, vai na biblioteca pública, entra no site das bibliotecas, e você, aos pouquinhos, vai chegando à conclusão de que existe um certo acervo de livros editados em Português da Política. Esse acervo não é... nem sempre é 100% encontrado, porque sempre tem uma editorazinha pequena que fez lá uma edição pequenininha e que sumiu. Aqui, nesses nove itens aqui, estão praticamente todas as edições brasileiras, brasileiras, tá? Não em português, do Brasil, tá? No Brasil. Do livro A Política. Então, vamos lá. Então, a primeira edição mais velha que tem notícia é essa da editora Atena. O tradutor chama-se Nestor Silveira Chaves e é, aparentemente, um tradutor português, muito antigo, pelo modo como o texto é escrito. Há várias edições desta... Há várias edições em terça tradução, estão aí citadas as edições, e sobre ela a dizer que pertence à coleção Biblioteca Clássica e tudo indica, embora não esteja de todo lugar em mim, que essa obra foi traduzida do francês. Esse já é um problema, porque quando você traduz de uma língua intermediária, você perde algumas nuances. É o caso das traduções de Dostoeste e do francês que fizeram aqui no Brasil o tempo todo. A língua russa tem uma uma determinada característica que se perde quando você passa por o francês. O francês adocica um pouco. Então, isso é um problema, mas às vezes não tem solução, porque essa é a única maneira de ler. Agora, é uma vergonha fazer isso para grego, porque se fosse assim para sei lá, para Copta, para não sei o que, para Birmanê, bom, dá para se imaginar que só tem um sujeito no mundo que fala volapuque, sei lá o que, entendeu? Mas, pô, grego é uma vergonha, porque até 50 anos todo padre sabia grego. Qualquer pessoa que tivesse curso de letras eu estava grego. Então, é uma vergonha você não ter isso. e reparem que como eu não consegui encontrar a edição mais velha que essa, então significa que é o primeiro ano, primeira vez no Brasil que se ofereceu ao leitor com uma tradução da política em português foi no ano 50, por exemplo, há muito pouco tempo. Bom, a partir dessa, a segunda tradução que se tem em notícia pela cronologia é essa aí da editora Emo, Torriere Guimarães que é comentada desfavorável, não sei porquê, eu não a conheço, tá? É possivelmente também do francês. Está disponível nas livrarias, sem conta a tradução do Torriere Guimarães na editora Emo. Você tem em seguida uma tradução da editora Ede Ouro que entre as diversas incompetências é incapaz de botar data nos livros, o que é o primeiro dos absurdos, você editar o livro e não botar data é o fim do caso. Porque o livro tem sempre um componente histórico, né? Então tem aqui, essa edição é de 88, uma das poucas que tem data, mas seguramente não é a primeira. Não, não é a primeira, é a 15ª edição em 88. Quando é a primeira, ninguém tem a menor ideia desse mundo. Mas, provavelmente, é depois da outra. Até pela data de fundação da Ede Ouro e porque essa edição é a mesma, o tradutor é o mesmo. Esse mestre Silveira Chaves aqui e é uma edição com várias reimpressões. Ela é do francês, provavelmente, tem muitos erros de revisão. Aí o que acontece? Os revisores modernos vão lendo o texto antigo e como eles não entendem determinadas características linguísticas do texto antigo, eles mudam achando que é erro. Então, existem trechos aqui que são completamente contraditórios com o que eles podem se fazer. Eu posso até procurar para vocês alguns engraçadíssimos que são dignos de piada mesmo. Então, tem esse problema sério que é um problema gravíssimo. A edição inadequada para o estudo. Como é que você vai estudar com um livro desse aqui que não tem imagem para notar? É uma edição muito ruim, a letra é muito pequena, a distância das linhas é ruim, se você tiver com a lista fraca já lê mal. Quer dizer, é um tipo do livrinho porco, vamos falar bem a verdade. Tem a apresentação positivista do Ivan Lins, desse Ivan Lins, que é uma bobagem, e tem, no entanto, notas boas que não saíram aqui. As notas atrás são boas. Então, o grande mérito desse livro aqui, se alguém quiser comprar esse, é ter atrás 320 notas que ajudam a entender alguns aspectos do livro. Então, é um livro mais para você procurar como dicionário do que propriamente para ler. aqui a política da Edioulos. Essa Edioulos sempre escreve assim que os livros delas são inigualáveis, que não tem mais. São inigualavelmente errados, ruins, né? Quando é um livro bom no Edioulos, a gente quase manda a telegrama para eles. Há uma outra edição da editora Scala, mesma tradução, que também não se sabe quando foi a primeira, várias impressões, coleção Mestres de Pensadores, Estadistas do Francês, edição Palpegma em papel jornal, custa R$4,50, também está baratinho, né? Você compra nas editoras. Na verdade, tem duas, tem uma ruim e uma pior ainda. A ruim ainda tem o prefácio do Ivan Linn e as notas. Tem uma pior ainda, que não tem nem o prefácio nem as notas. Então, essa editora Scala também aposta no mercado de lindos baratos e tal. Não compre essas coisas. Entendeu? Faça uma economia, peça um presto no banco, compre um livrinho melhor. Aí você tem, finalmente, em 1985, o livro que é o melhor texto de todos, que é esse aqui. Esse aqui, ele é a perpência ao nosso colega Alexandre. Esse livro aqui, infelizmente, era, em princípio, o livro que nós veríamos, mas ele não é que está esgotado, não tem como para comprar. De vez em quando, aparece num seco um e outro. Você encontra, está aí correndo. É a única tradução em português direto do grego. E ela é traduzida pelo Marcos da Gama Fuli, que é um grande, helenista, que é essa, em todo o teatro grego. E ela é muito bonita, muito bem feita, muito bem caprichada, sem boas notas, portanto, é uma edição de primeira, mas o problema é que não tem para comprar. E nós pensamos na possibilidade de fazer facílio, mas estava tão caro, tão caro, que ia ser difícil de conseguir viabilizar isso aqui no grupo. Então, tem aqui o livro melhor de todos, que é a Política da História, editada pela UNB. Aí você tem, em seguida, a editora Martins Fontes, que é esse livro que vocês têm e eu tenho, aqui que é o livro que foi escolhido para ser o nosso livro-texto. Que características tem esse livro aqui? Ele foi editado cinco vezes, tem aí cinco datas de edição, alguns de vocês têm a edição de 2002 e outros têm a edição de 2006. Há duas edições aí que foram distribuídas, porque não temos os livros da mesma edição, todos novos, mas edições diferentes. Então, o texto é idêntico, não é diferente, só a capa que muda. Então, a minha edição aqui é de 2002, os que são assim é de 2002 e os que são achados é de 2006. É isso? Esse aqui, eu não, acho que o meu é de 2000. Desculpe, o meu é de 2000, os que têm a capa igual a esse, que receberam igual a esse, é 2002 e os que têm a capa com a ânfora são de 2006. Só muda a capa, o conteúdo é o mesmo, não tem nenhuma diferença. Bom, essa edição aí tem que características, né? Ela é, o que ela tem de notar é o seguinte, quando você vai ler, pega o livro do Mário da Gamacuri, que é a transcrição total de como está na, digamos, na compilação oficial do Mário da História, você descobre que o tempo todo ele volta atrás do mesmo assunto, faz repetições, ali tudo torna-se um pouco difícil, porque, como vocês já sabem, ela é um conjunto de notas que nunca foram corrigidas, nunca foram resumidas. Então, o que tem aqui nesse livro é que os oito livros, os oito livros que são os oito livros fundamentais, que são a estrutura básica da política, foram compilados em quatro. sem nenhuma perda de qualidade, mesmo, porque, percebam que não é um resumo, é uma compilação, como faria o editor a partir dos originais dispersos de um autor. Então, isso permite que nós consigamos ler esse livro aqui nesses nossos nove dias e meio e meio que temos ainda pela frente, diferentemente do caso do outro livro lá. A qualidade é absolutamente indiscutível e eu falei todas as pontes necessárias. Por exemplo, eu vou dizer para vocês sempre a que livro da edição original refere-se a determinados capítulos desse aqui. Vocês não têm outra edição, a não ser o Alexandre, então, talvez não tenham de utilidade para isso, mas era bom não entrar até para ter isso como registro. A Nova Cultural, que é uma entidade ligada à Editora Abril, tem uma edição aí na coleção Pensadores que tem só três livros. Essa só tem três livros, eles não traduziram os cinco. Os tradutores são desconhecidos, portanto, não é um bom livro para comprar, para ler a política? Isso aí é aquele que foi organizado por uma opção. Não sei, acho que pode ser, é possível. Mas tem uma grande coisa esse livro. Primeiro, custa assim, dez reais nos tempos, oito reais, é um livro bom de comprar porque é baratinho. Segundo, ele tem, além de ter a política, tem a poética, traduzida também, e tem as reputações sofísticas, traduzidas pelo Pinha Aranda Gomes. O Pinha Aranda Gomes é um grande intelectual português, um especialista em filosofia grega em Portugal, que deve ser uma, eu não a li, mas deve ser uma tradução magnífica das reputações sofísticas. E há também ali um prefácio acócrifo que tem muito valor, embora não saiba quem o escreveu. Por último, tem a Martim Claret, que tem lá uma tradução a que se dá crédito a essas duas pessoas, que está aí no mercado desde 2002, é uma de qualidade duplamente discutível, livro de bolsos, é barato, mas a gente não deve em princípio comprar livro da Martim Claret, porque isso é a picaretagem em pessoas. Então, sabe-se lá o que é que eles fizeram aí com essa tradução. E no número 9 tem essa aí, ressuscitando a velha tradução do Nestor Silveira Chaves, que também é disponível nas livrarias. é dizer, é dizer, olhando então para, digamos, substituindo, ou melhor, sacrificando a metafísica que desejava no altar da geometria do possível, acabamos ficando aí com essa tradução da Martins Fund. Seria melhor, talvez, a do Marcos da Gama Cury, mas a gente não consegue deabilizar por causa da falta de cooperação que há na indústria institucional brasileira. Então, feito isso, então nós começamos a ler o livro, mas isso faremos daqui a 10 minutos depois do nosso café para vocês não se importarem. Já foi. Já é que não leia. Eu posso exagerar aqui porque pelo menos durante um ano ele não vai debater, não vai querer me suar. Está bem? Eu posso exagerar aqui. 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 Legenda Adriana Zanotto